Jornal Populacional nos melhores eventos da região. Vamos falar com o Carlos Cebolinha e também Flávia Mariana, os organizadores da festa... Como é que é o nome da festa, Cebolinha? Escolha da Rainha e Princesa da Festa do Peão 2014, Santa Isabel. Tá vendo? Como que foi mais fácil? Maravilha, então. Cebolinha, você, a Flávia Mariana, a Flavinha que... Dá um foco, dá um foco ela aqui, vai. Flavinha, Flavinha que trabalhou na Legal FM juntamente com a gente, né? Hoje ela virou empresária, né? A Flávia, gente, ela virou empresária. Ela tem uma loja aqui na cidade de Santa Isabel. É isso aí, né, Flávia? Mas vamos falar do evento. Cebolinha, como que foi o evento? Foi o esperado? Foi bem organizado? A gente participou do evento, do jurado? E foi o esperado, a festa? Sem dúvida, Dudu. A festa em si foi bacana, tá acontecendo ainda. O som rolando, o som automotivo. Foi além da expectativa, quer dizer, com muita dificuldade, pouco tempo pra organizar. A Flávia Mariana, nós somos amigos e irmãos há muito tempo. E através da vice-prefeita Cássia, convidou a Flávia Mariana pra fazer esse evento, a escolha da Rainha da Festa do Peão, de Santa Isabel. E a Flávia Mariana me ligou e pediu pra eu ajudar ela nesse evento, né? Como a gente já tem uma experiência de festa, eu e o Flávia Mariana já fizemos outros eventos grandes também, né? Como a Companhia do Calipos, Marcos Fernando, de Paulo e Paulina e outros. Ela me ligou, na hora eu achei a ideia fantástica e falei, vamos fazer. Pouco tempo pra organizar, foram 10 dias, né Mariana, né? Pouco tempo pra organizar. Mas graças a Deus foi além da expectativa, o povo de Santa Isabel, região, compareceu em massa, você pôde presenciar. E nós fizemos uma festa bacana, várias meninas lindas desse lar, teve participação especial das modelos Cálita e também da modelo Emily e também do garoto Country, que foi o Weasley que desfilou. E todos os jurados, inclusive você fez parte do campo jurado, pra mostrar a seriedade do evento. Nós não escolhemos pessoas de Santa Isabel, não que eles não tenham capacidade, mas principalmente pra priorizar o evento. A gente trouxe todos os jurados de fora, né, e o qual eu agradeço a todos eles, inclusive o Dudu Bala, o Lasson, né, que é da cidade de São Patrício, a esposa dela, Luciana, também o doutor Glauco Vinicius, do Laboratório Brasil, também o Emanuel Neto, que é coordenador dos alunos do Instituto Federal Goiano. Então foram pessoas capacitadas que vieram nesse júri. E o povo foi aí, foi bacana, foi ótimo, acho que ganhou, realmente foram várias meninas lindas que desfilaram, mas ganhou aquela que realmente mereceu. Não que elas, outras, não merecessem, mas realmente foi uma festa bonita, tinha que ser uma ganhadora. Todas são lindas, nós estamos aqui com a rainha, a primeira princesa e a segunda princesa. Bacana. Obrigado pela sua participação do Jornal Populacional aqui no nosso evento. Ok, Flávio Mariani. Oi, Dudu. Como se diz, como é que foi a questão das premiações? A questão das premiações, nós optamos por dar um prêmio, porque esse prêmio foi o máximo, né, é difícil uma premiação dessa, mas como é uma festa grandiosa, uma festa bem organizada, com pouco tempo, mas bem organizada, a gente conseguiu um prêmio e achou que valia muito a pena, tanto que valeu, as meninas são bonitas, fizeram bonito na passarela e estão felizes. O prêmio não tem como não ficar feliz se o prêmio, né. Tá certo. Parar, isso, exato. O primeiro lugar, o terceiro lugar, que é a segunda princesa, né, A Vanessa, segunda princesa, qual foi a premiação dela? A Vanessa, 200 reais, ela é a segunda princesa. E a primeira princesa? 300 reais. Qual é o nome dela? É a Joyce. Joyce. A rainha, primeira colocada, né, valor? Ostentação total, 500 reais. É a Cássia, ela é a Cássia, né, tá aí, com 500 reais, vamos fazer a entrega, então, vai lá, Cebola. Na verdade, nós fizemos a entrega simbólica lá, com os envelopes, né, simbolicamente, no valor de 200 e 300 e 500 reais, justamente porque, depois que termina o desfile, elas vêm pra cá com esse dinheiro no envelope, aí vão tirar foto, vai abraçar os familiares, e às vezes colocam o envelope no lugar e pode acontecer de sumir esse envelope, né. Então, a gente entrega só simbolicamente, e nesse momento, vamos entregar a grana. É o dinheiro vivo, né? Dinheiro vivo, é dinheiro vivo. Então, vamos lá. Vamos lá? Vem aqui, Mariana, vamos entregar. Vamos ver essa. Vai lá, Mariana, 200 reais. Tá fazendo a entrega, então, pra segunda princesa, né? 300 reais. 300 reais para a primeira princesa, Joyce, né? E agora, o quentinho, né, quentinho, e para a rainha. Esse é meu. A escolhida, a primeira colocada, a rainha. 2014, a festa do peão aqui da cidade de Santa Isabel. Oh, que maravilha, tudo seu. Olha só que maravilha, gente. Tá certo. Agora, o seguinte, vamos falar com a rainha, né, ela aqui. Primeiro, me dá só um espacinho aqui. Vai lá. Eu preciso agradecer, eu quero muito agradecer ao Carlos Cebolinha, que eu amo, que é excelente, e eu não poderia, eu jamais vou deixar de convidá-lo para estar comigo, para participar, ou organizar alguma coisa tão grandiosa, ou do mínimo ao maior, né. Então, eu agradeço muito a ele, que se empenhou total, que eu amo muito, é ótimo sempre trabalhar com ele, e eu quero fazer isso para a vida toda. Obrigada a você, Dudu, que eu estava com saudade. A todos que participaram mesmo, muito obrigada por terem vindo, privilegiar a nossa festa. Obrigada, meu rei. É sempre um prazer para a gente. Manda um recadinho para o seu público, que te ama. Meu público morro de saudades demais, tá, do rádio, né. A galera, beijo grande, saudade mesmo, muita saudade. Flavia e Mariana, saudades de você lá nos microfones da Rádio Legal FM. Obrigada. Gente, eu estou com frio. Está frio o clima aqui, né? Tá, está frio. Vamos falar então com a Cássia, né. É, Cássia Borges. Cássia, gostou do primeiro lugar? Foi muito bom, inclusive eu nem estava esperando, estava torcendo para as meninas também. E estamos aí. Você não estava esperando. É, realmente, não estava esperando. Mas com a sua beleza, com a sua desenvoltura na passarela, como se diz, com a sua sensualidade e beleza, acabou levando o primeiro lugar. Realmente, na minha opinião, eu fui jurado, você mereceu o primeiro lugar. Parabéns para você, parabéns para as meninas também aqui, a primeira princesa e também a segunda princesa e as demais garotas que participaram também, né. E parabéns pela sua conquista e pela sua vitória. Eu quero agradecer a vocês pelo jornal, pelas pessoas que organizaram o evento, ficou muito bacana. E mandar um feliz dia das mães para a mamãe amanhã. E dizer obrigada a todo mundo que apoiou desde o início. E é isso, enfim, só. É isso aí, curta então a sua vitória, tá bom? Muito obrigada, tenha uma boa noite. Ok, vamos falar aqui com a primeira princesa, a Joyce, Joyce Boy, Joyce Kelly, né. Joyce, segundo lugar, primeiro lugar é a questão princesa. Foi bacana, foi legal? Foi, eu não esperava, mas foi legal, valeu a pena. É, como se diz, eu não esperava, né. Mas, é sempre falado, não esperava, mas jogou para ganhar. E você acabou ganhando aí a primeira princesa, Santa Isabel, e está feliz da vida. Muito feliz. Ok, obrigado, valeu, dá um feliz dia das mães aí para as mamães. Feliz dia das mães, especialmente para minha mãe e para minha avó. Obrigada. Ok, vamos então falar com a, agora a Joyce, né. Vanessa. Vanessa. Gente, realmente eu estou me perdido aqui, me perdido na questão dos nomes. Então, Vanessa, segunda princesa, parabéns aí, tá. Valeu a pena. Valeu, fiquei muito feliz por ter ganhado. É a primeira vez que você participa? Isso, é a primeira vez que eu participo. E o ano que vem, vai participar de novo, para ver se consegue aí a rainha da cidade, da festa do pinhão de Santa Isabel? Ah, pode ser que sim, acho que sim. Tá certo. Desejo um feliz dia das mães aí, para todas as mamães de Santa Isabel. Bom, desejo um feliz dia das mães, para todas as mães de Santa Isabel e de todo o país. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.